Olha que pergunta interessante. A internauta, ela pergunta se o bebê nascer nas férias, ela perde ou não o direito dos dias das férias restantes. Não, ela não perde o direito das férias. O que acontece é que a partir do dia que o bebê nasce, as férias ficam suspensas e voltam a contar depois da licença maternidade. Então, ela começa a ter as férias, o bebê nasce, ali se suspende os dias de contagem das férias. E depois ela goza o que? A licença maternidade, os 120 dias ou 180, a depender do tipo de empresa. E depois as férias voltam a contar. Então, ela não perde o direito dos dias em que não usou das férias. Ela terá direito de usar eles lá na frente. Tá bom? Pegou? Pescou? Então, já segue o canal para saber mais.